Oi, 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 pré-1, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam muito bem e se cuidando, dormindo cedo e acordando cedo, né? Quem tá vindo pro laboratório, né? Dia de terça-feira tá de parabéns, que tá aqui fazendo atividade e a gente tá se divertindo muito no laboratório, né? Então vamos lá continuar nossa aula de hoje, a gente veio o quê? Falando ainda da letrinha R, ó, eu vou continuar da página 128, que é a correção, olha só, a correção, vamos corrigir que é pra gente ir pra próxima aula e a gente vai cantar uma musiquinha bem legal, a tia Luísa vai começar corrigindo, tá bom? Pra gente lembrar a letrinha, olha só, uma letra muda tudo, escolha a letra P, G ou R para completar o nome dos animais conforme as imagens, olha só, o que representa, olha só o ratinho, o ratinho, qual é a letra que a gente tá trabalhando? A letra R de rato, né? De rã, então vamos lá completar o que tá faltando, é a letra R que tá faltando aqui, de rato. E aqui, na próxima letra, é o quê? O G de gato, né? Que a gente aprendeu o G de gato, olha só, então tá faltando a letra G, ó, que vem falando aqui, ó, vamos colocar a letra G. E a próxima é o quê? É um pato, e o pato começa com o quê? Com P, P de pato, então vamos lá, olha aqui, ó, P de pato. Então, aqui, ó, tem uma curiosidade aqui que a gente vai descobrir agora, olha só, você sabia que os ratos apresentam dentes na frente bem desenvolvidos, são o quê? Bem grandes, vocês já viram que os ratinhos tem um dentinho aqui na frente bem grande, que é pra o quê? Roer, né? Olha só, ó, que crescem sem parar, para gastá-los, eles têm que o quê? Sempre precisar roer algo duro, por isso que eles roem tudo, né? Porque os dentes dele não param de crescer. Olha só como é que a gente aprende muita coisa no nosso livro Sabe Chão? Vem falando que o rato, o dentinho dele não para de crescer, por isso que eles têm que o quê? Gastar, né? Roer tudo, que é pra eles o quê? Não crescerem muito, né? Porque eles vão crescendo cada vez mais, eles têm o quê? Que roer, né? Algo duro que é pra gastar os dentinhos, olha só, que legal, a gente tá aprendendo, né? Sobre o rato. E agora, a próxima atividade vem o quê? Aqui, ó, agora resiste o número de 1 a 10 do caminho que liga o rato até o alimento, olha só, tem uma, olha só, tem uma estradinha aqui, ó, um caminho, né? Você vai o quê? Você vai o quê? Praticar os números, né? Que a gente essa semana falou sobre os números. Então, de 1 a 10, você vai registrar aqui, ó, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Vamos registrar pro ratinho chegar o quê? No caminho, né? No caminho que ele quer chegar. Então, essa é a atividade que foi para casa, a gente corrigiu, né? Da página 128 e a gente vem pra nossa atividade do dia que vem falando sobre o quê? O trava-língua. Vocês já brincaram de trava-língua em casa? É bem divertido, né? Então, a tia Luísa agora vai colocar uma musiquinha que fala sobre trava-língua. O trava-língua é o quê? Você tem que falar o que pede aqui, ó, olha só, bem rápido, devagar, bem rápido, muito rápido e devagar, falando junto, pra você ver se você consegue falar a frase completa sem o quê? Travar a língua. Então, vamos lá com a musiquinha do trava-língua. É bem legal essa musiquinha. Vamos lá. Olha. Cala, 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 cala a língua. Cala, 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 cala. Cala, 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 cala E é um trava-língua que todo mundo conhece. Olha só, um trava-língua bem divertido, olha só. Você vai descobrir pelo desenho esse trava-língua, olha só. Que legal, vamos lá. Um trava-língua, tem umas imagens aqui, então a gente vai fazer, olha só. O rato roeu, olha só, o rei, olha só. O rato roeu a rei, olha, meu Deus, eu errei. Vamos lá. Então, esse trava-língua bem legal que a gente já conhece, vem com as imagens, olha só. A imagem a gente vai associar e vai ler, olha só. Com a ajuda do papai e da mamãe você vai falar esse trava-língua. Eu vou falar devagar, mas a gente pode falar rápido, bem rápido, olha só. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha riu da roupa do rei. E agora a gente vai falar o quê? Rápido, bora tentar fazer rápido, olha só. O rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha riu da roupa do rei. Aí você vai falar bem rapidinho para ver se você consegue. Se não, vai travar o quê? A língua, aí você vai ter que travar e destravar, né? Então, agora brinque, olha só. Brinque e repita o trava-língua, olha só. Bem devagar, você vai fazer bem devagar e depois bem rápido. E depois todo mundo junto falando. Papai, a mamãe, você falando bem rapidinho. O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha riu da roupa do rei. Bem rapidinho, tá? Por enquanto eu ainda não errei, né? Mas então em casa a gente vai fazer o quê? Praticar. Então a gente vai o quê? Praticar o trava-destrava-língua, né? Olha só. E aqui você vai o quê? Fazer atividade de acordo com a... Que a gente aprendeu. Qual a letrinha que a gente aprendeu hoje? Então foi a letra R, de rato, de rei, né? Olha só, de roupa. Olha só, tem muitas, ó. Tá vendo? Então a gente vai o quê? Nesse espaço fazer uma outra atividade, ó. Procure em revista e outros materiais impressos a letra R. Em seguida, recorte com a tesourinha, usando cola e o quê? Vamos colar aqui nesse espaço, tá? Letra R. Olha só. A letra R, que é a letra que a gente aprendeu. Então a gente vai colar aqui, ó. Vamos procurar em revista, em livros, né? E vamos colar da página 129 do nosso livro. E pra próxima aula a gente vai o quê? Fazer essa atividade aqui, ó. Atividade pra casa vai ser essa aqui, ó. Da página 130 do nosso livro. Que vem falando o quê? Aprenda 5 maneiras eficientes de proteger a natureza. Porque essa aventura do nosso livro vem falando o quê? Da aventura da natureza. Como cuidar, né? A gente aprendeu a cuidar do corpo, né? Da nossa saúde. E agora a gente vai cuidar o quê? Da natureza. Então essa atividade vai pra próxima aula, ó. Página 130 do nosso livro. Espero que vocês façam, tá bom? E um beijo pra vocês. E fica um coraçãozinho pra todos vocês. Eu estou com muita saudade de vocês, tá bom? Beijo da Tia Luiz e até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.